Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Tô com meu cafezinho aqui, são sete e pouquinho, meu filho já saiu pra trabalhar com a minha nora, e eu e meu marido estamos às voltas com o nosso caramanchão. Lembra do meu caramanchão que caiu, que ficou podre, porque ele era... nós construímos ele com madeira? Pois é, a gente continua às voltas com esse caramanchão. Então, meu marido já fez uma pilastra, hoje vamos fazer a segunda pilastra, vamos colocar os ferros pra apoiar as árvores e vamos cobrir com aquele sombrite, né? E, gente, eu descobri algo tão legal, você vê como esse YouTube é maravilhoso, é tanta criatividade nesse YouTube. Eu acompanho uns canais lá da Argentina e, de repente, passando assim pra ver, eu vi uma moça fazendo um sofá de palete. Gente, eu não acreditei. Falei, gente, eu tenho um monte de palete aqui, sabe por quê? A gente tem paletes aqui, como a gente compra telha, tijolo, às vezes esses materiais vêm em paletes. E eu vou jogando aqui pela chácara um monte de paletes, sabe? E não sabia que com aquilo ali eu posso fazer um lindo de um sofá pro meu jardim. Então, já tô ali com os paletes, já separei quatro paletes, tinha uns lá no fundo já, tudo molhado, apodrecendo e eu perdendo esse rico material que você pode fazer coisas lindas pra sua casa. Dá uma procurada aí no YouTube que você vai ver coisas lindas pra você fazer com palete. E eu vou fazer. Eu vou fazer depois, eu vou no centro, depois que eu terminar meu palete, eu vou comprar uma espuma, vou comprar um tecido, tava pensando até em colocar aqueles tecidos com motivos natalino ou colorido, pra ficar bem bonito e vou colocar debaixo do meu caramanchão pra gente sentar ali naquele palete. Eu vou fazer um sofá bem gostoso, agradável pra gente sentar e ficar debaixo do caramanchão. E vocês vão acompanhar tudo, tudo isso, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de comentar bastante, bastante, bastante. Vamos, amores, vamos trabalhar comigo hoje. Amores, vou mostrar pra vocês os paletes que eu tinha aqui, esparramado pela chácara. Olha, uns paletes bonitos. Olha aqui, ó. Com esses paletes aqui, eu vou fazer um sofá, vou fazer um sofá bem grandão pra mim colocar ali debaixo do meu caramanchão. Aí eu coloquei aqui, pra, vou tirar esse aqui, olha que bonitão, ó. Aí, olha, com isso daqui, eu vou fazer um lindo de um sofá pra colocar debaixo do meu caramanchão. E eu tinha esse material jogado pela chácara aqui, tudo apodrecendo. Falei, meu Deus, eu não sabia que eu podia fazer um sofá. Vocês acompanhem aí a pilastra que meu marido tá fazendo, né? E depois nós vamos sombrear ali o caramanchão e depois nós vamos fazer esse sofá, tá bom? Bom dia, pai. Bom dia. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Aí, ó, meu marido já tá aqui, ó. Ele fez essa pilastra aqui, ele já tinha feito esses dias, né? Já tá prontinha. Agora ele começou a fazer a massa aqui, pra gente terminar de fazer a outra pilastra que nós vamos colocar ali e vamos cobrir ela com ferro, né, pai? Como é que você vai fazer mesmo? Não, eu comprei o ferro de dois metros, que são esses que estão aqui, ó. São esses aqui, né? É. Aham. Porque eu tinha feito a madeira, e a madeira com o tempo, ela apodrece. Sim. Então, como eu já fiz essa coluna aqui, ó. Então, aqui vai mais três filadas do tijolo, ó. Vai ficar nessa altura aqui, ó. Ah, vai ficar mais alto, né? Isso, pra gente não botar a cabeça na hora que passar aqui. É, sim, sim. Aí depois eu coloco aqui dentro dessa viga. Aham. Aí eu vou subir mais dois, duas fileiras acima do ferro. Aí eu concreto o ferro junto com a coluna. Aham. E daí, depois eu estico aqui em cima. Sim. Agora eu vou fazer aquela coluna, né? Vai ficar lindo aqui, meus amores. E aqui debaixo, depois com o sombrite, nós vamos colocar o pallet, né, pai? Todo bonitão. É, o pallet eu vou fazer um sofá aqui, ó, de fora. É, vai ficar bem gostoso aqui, pra gente sentar debaixo aqui. Pra gente tomar alguma coisa, conversar. Ou até tirar uns cochilos aqui, né, pai? Então, meus amores, fiquem aí com a construção da nossa, sabe, da nossa segunda mureta aqui. Coluna. É, da nossa segunda coluna. E com o término aqui do nosso caramanchão, tá bom? Bom, amores. Aqui tá meu caramanchão, que vocês já conhecem, né? Ó, nós terminamos de fazer as muretas. Hoje deu uma trabalheira, pleno domingo. Escoramos esse pau aqui, ó. Pra escorar a nossa primavera, porque essa primavera, ela tá muito grande já, sabe? Aí, ó, meu marido terminou de fazer as pilastras. Ó, colocamos um ferro ali, onde a gente vai colocar o sombrite. E aqui eu já dei uma limpada nos meus pallets. Já lavei os pallets. E essa aqui é uma outra, é uma outra pilastra. Deixa eu contar pra vocês o que que aconteceu. Meu marido, na pressa de terminar, ela tava molhada ainda e ele foi preencher ela por dentro, né? Porque ela tem que tá cheia por dentro, né? Ó, o que que aconteceu? Ela abriu aqui do lado, ó. Tava molhada. Mas era prestes de terminar. Eu cansasse mesmo. Debaixo desse sol aqui não é fácil não, viu? Mas, ó, já tá pronto. Aí eu dei uma limpada aqui. Aí só falta lixar os pallets. Quer dizer, falta muita coisa ainda. E agora nós vamos colocar o sombrite. Olha como é que tá isso, amores. E ó, isso aqui, ó. Olha, tá me lembrando aquele primo estranho da família Adams. Esqueci o nome dele, ó. É que ele tá cheio de galhos e a gente não tem aonde colocar pra ele se agarrar. Então ele tá enorme. Mas assim que a gente colocar o sombrite, a gente já vai colocar as pontinhas dele pra se agarrar nos galhos, né? Aí tudo aqui vai ficar tampadinho. Vai ficar lindo. Vai ficar uma sombra maravilhosa. E esses pallets aqui que vocês estão vendo, cru, 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 vão se transformar num lindo sofá. Fica vendo aí. Ó, amor, esse meu marido trouxe mais uma fritada de carne. Porque a gente aqui em casa é carnívoro, viu? E tamo só nós dois aqui, ó. Filho com a Nora trabalhando, outro filho lá em Campinas. E a gente comendo aqui depois da trabalheira daquele cara manchão. Ó que delícia essa carninha. Essa carninha. É uma carninha de porco, né, pai? É. Carninha de porco, bem fritinho. Vamos comer. Esse é o nosso almoço de domingo, ó. Vê? Bom, amor, são seis e meia da manhã. Eu já tô aqui às voltas com o meu pallet. E eu já fiz mais ou menos o modelo do sofá que eu quero, né? Sabe? Como eu tenho poucos. Eu ia fazer um pallet maior, mas como eu tenho poucos, então eu vou fazer tipo um sofazão, assim, bem gostoso, assim, pra gente sentar aqui debaixo. Ontem nós terminamos aqui, colocamos o sombrite, ó. Eu puxei as plantas, sabe? Só que aqui ficou faltando um pedaço. Agora eu vou ter que comprar um ferro aqui, amores, ó. Pra mim colocar aqui, ó. Pra mim colocar aqui atrás. Pra mim puxar aqui, sabe? Eu vou ter que colocar mais um ferro aqui. Ó. E um ferrinho aqui, porque ele ficou curto. Aí eu vou puxar esse sombrite, ó, que ficou curto. Eu vou puxar e ele vai vir mais pra cá, assim, ó. Vocês estão vendo aí a minha mão? Não, não dá pra ver minha mão. Mas vai ficar bem, sabe? Vai ficar maior aqui, sabe? E quando essas plantas começarem a crescer, tudo em cima aqui, ó. Ela vai ficar, vai fazer, olha, muita sombra. Porque antes tinha muita sombra, sabe? Por causa das plantas. Aí essa planta, por exemplo, ó, a gente já foi colocando ela, enfiando ela. E nós vamos colocando, todo dia nós vamos colocando um pouco, ó. Tá vendo aqui, ó? E ela começa a se espalhar. Ó que linda lá a minha primavera. É todo um processo, né? Ela tava muito bonita, sabe? Já fazia muita sombra. Mas agora a gente tá começando tudo de novo, ó. Vai ficar lindo. Bom, amores, eu consegui esse colchão aqui, ó. Que eu sempre uso pra jogar lá na sala, pra gente assistir televisão. E ele vai ser a almofada do meu sofazinho, do meu pallet. Aí nós vamos, deu 1,20 de comprimento. Nós vamos cortar aqui. Isso, pai. Não, não. Mais um pouquinho pra lá. Mais um pouquinho. Isso. Isso. E o que sobrar nós vamos usar como... 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 Como fala? Respaldo. Como respaldo. Esse resto aí eu vou usar como respaldo. Agora é só comprar as capinhas. Medir aqui e comprar as capas. E pintar meu pallet. Depois eu mostro pra vocês como é que ele vai ficar prontinho, tá? Esse colchãozinho aí, ó. Olha que belezinha. Essa capa aí tá muito velhinha mesmo, mas mesmo assim eu vou usar ela pra proteger, né? Tchau, tchau, tchau. Amores, vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu sofazinho de pallet. Olha aqui que coisinha mais linda. Ontem nós trabalhamos o dia inteiro nele. Fui lá no centro comprar a capa pra esse colchãozinho que eu cortei. E comprei as almofadas com tecido liso, que eu achei que ia combinar mais. Olha que graça que ficou. Aí pintei, pintamos ele de branco. Ó. E aqui tá o nosso sofá pra gente descansar. Descansar à tarde. E depois que esse caramanchão tiver todo coberto novamente com as plantas, vai ficar muito lindo. O que vocês acharam? Ó. Só que agora eu vou ter que ficar de olho, né? Porque quando chover eu tenho que recolher. Porque eu tenho que comprar uma outra capa de plástico. Aí ela pode molhar, né? Mas como essas são de tecido, aí eu tenho que ficar de olho. Quando chover eu tenho que recolher. Olha que lindinha. Eu amei. Tô apaixonada no meu sofazinho de palete. Olha que graça. E eu gostei da capa, ó. Toda colorida. E das almofadas. Ó. Ih, vai ser um brigueiro pra sentar aqui, viu, gente? Já tô até vendo. Espero que vocês tenham gostado, amores. Tchau, tchau.